É, vamos ver como é que vai ser, fluxo versus Odic, será que vai rolar aquela reviravolta? Vamos que vamos, round de pistol na sua tela, a equipe da Odic vai se direcionando aí, em direção para esse bomb site da A, o VSM já começa ali garantindo aquele abate em cima do Lazim. VSM aí vem recuando, já se reposiciona, já vai lá para dentro do painel de controle. Knight, chega por ali e encontra, leva o Lucãoz. Vai dominando agora o bomb site da A, o Lux vai sendo pressionado, Rissioli eliminado, mas o Lucas, ele consegue levar dois e o Vininha encontra aquele abate, é ponto do fluxo. Pelo Secret, vai buscando encaixar aquela bala, mas é o Lucãoz, quem vai sendo pressionado? Viu jogadores terroristas, já recua ali em direção ao Breakmed. VSM, é quem aparece, quem encontra, consegue punir o Rissioli e o Lucãoz e também leva o Lazim. É 4 contra 3, o Phelps leva o Remix. Essa vai caindo para a odd aqui nesse momento, o Knight vem avançando, pode ser encontrado. Vamos ver, mas com quase, quase, punha ali o Lucãoz, que consegue ali levar o jogador terrorista. Fica agora no 4 contra 1, é só o Rissi sozinho no mundo. Ele quem já começa ali garantindo o abate do Lux. Fala galera, beleza? O que é que fala? Aliás, estou aqui no começo do vídeo só para apresentar a vocês o SescoFest, mano. Patrocinador fiel aqui do canal e graças a força de vocês liberaram mais um dólar para todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link na descrição, fechou? Tamo junto galera e bora. Enrolando aquela HE pela portinha, o Knight vai buscando fazer essa abertura, vai buscando encontrar, vai avançando na Molotov mesmo. Vai sendo punido já pelo Wood. Lazim também consegue sua eliminação, o Phelps faz a troca, Ryze chega. VSM consegue punir o Hissuari, o Wood também. E o sobra só o Remix sozinho no mundo. Encontrar o jogador da Odd, que está ali por cima do torneio. Olha que posicionamento diferenciado. Que anda em cima da equipe do Flux. VSM chega pelo Bomb. Vai buscando encontrar, fica muito cego. Ele é quem é encontrado e eliminado nesse momento. Wood vem atirando por ali, vai buscando finalizar, mas é o Lucão, quem consegue o abate. Knight faz aquela troca, consegue ali a eliminação do Wood. Faz ali a abertura pixel a pixel. Vai buscando encontrar ali, o Lucão Z vem marcando terra. E vai buscando aí, já correr a equipe do Flux. Ald que conseguiu dominar muito espaço, conseguiu dominar agora esse Bomb Set da B. E não vai tendo muito o que fazer. O Hissuari fica ali pelas portas do Ubos. Vai buscando encontrar alguém. É o Phelps que vai efetuando os disparos. Hissuari, toma muito dano por ali. Recarregou na cara do Knight. O Knight ele não perdoa. Já foi eliminado o Phelps. Hissuari também consegue sua eliminação. Knight, leva mais um. Lux já tinha conseguido o abate do Hissuari. VSM. Vem avançando ali por esse miolo. Mas o Remix está muito esperto. Vai buscando ali encontrar, mas é o VSM. Já é muito mais do que é o suficiente. Já constrói ali aquela gorurinha a mais. E já começa ali com o Phelps garantindo o abate do Knight. Vai preparando ali a flecha, o jogador da Odic. Mas é, tudo bem. Vai preparando ali aquela smoke pelo terra. VSM, larga aquela H.E. Engaixa aquele abate em cima do Lazim. Vai ser pressionado agora. Remix está de AW. O Lucão Z já aparece para levar o seu. E se olha, é quem faz a troca. O Lucão Z já foi eliminado. E se olha, vai recuando ali em direção à base terrorista. A equipe da Odic vai se direcionando ali para o fora. Remix. Vai ser encontrado. Olha o posicionamento do VSM. É muito forte. Consegue o abate do Remix. O Lazim vai preparando ali aquela flecha. Phelps vai avançando pelo terra. Olha, o Knight pode ser encontrado. É o Lux quem começa aí aparecendo. Leva dois. Phelps também leva o seu. O Lux leva três. E o ponto vai indo para o fluxo. Vamos ver aí. O Remix vai sendo encontrado. Continua por ali. Olha o Lazim. Deu aquele confronto. Sai com quatro de vida. É o Lux quem vai aparecendo muito. Segue o conseguo abate. Está muito bem nesse jogo. Fica agora num quatro contra três. Faz e vem chegando por ali. Vamos ver o que ele vai aprontar. Encontra. Consegue punir o Lux. Phelps também é eliminado. Fica agora tudo nas mãos do Lucão Z. Ele quem está sozinho no mundo. O Remix se encontra. Está escondidinho ali na Smoke. Vamos ver o que vai aprontar. Olha ali. Meu Deus. Puxou a U. Não vai dando certo. O VSM é encontrado. E eliminado nesse momento. De AWP ali. O Remix consegue ali punir o U. Fica agora num cinco contra três. O Lucão Z vem avançando. Phelps fica um pouco mais ecoado. Remix. Larga ali aquela Smoke. É o Knight. Quem consegue o abate do Lucão Z. Lux rapidamente. Faz aquela troca. Consegue punir o Lazim. Knight. Leva o Lux. Fica agora. Tudo nas mãos do Phelps. É esse ponto para a Odic. E é o Ryze sempre que puxa ela. Já começa por ali o Remix. Garantindo o abate do Lucão Z. É o Phelps quem consegue fazer a troca. Vem chegando por ali. Lux consegue punir o Rissioli. Fica agora num quatro contra três. Lux consegue mais um abate. Olha a casa caindo para a equipe da Odic. Mas a do Omeretas está ali. Está em jogo. O Ud puniu ali o Lazim. Vamos ver se vai encontrar. C4 vai sendo plantada. Mas o Lazim é quem consegue. Para dar aquele suporte para o seu companheiro de equipe. Lux. Vem cravando ali na passagem. Vai encontrando. Mas ele é eliminado. Fica agora. É tudo nas mãos do VSM. Ele quem vem avançando ali pelo painel de controle. Está de peso e cinquenta. Vai sendo completamente pressionado. O tempo é curto. Vai dando aquela volta ao mundo para dar aquela segurada. Com sua M4 a 1S. Enquanto isso o VSM vai fazendo aquela abertura. Vai buscando encaixar aquela pedrada. Phelps é quem consegue ali o abate do Remix. Começa aí na vantagem da equipe do Fux. O Ud começa ali levando também o Lazim. Agora o Lucanze consegue levar o Ryze. E vai dominando agora todo o Bumsite da A. Rissioli chega ali pelo circuit. Vai buscando encontrar. Está capitalizando. É o fluxo. Está jogando muito desse lado do C. Desse lado do R. E aparentemente vai rolando avanço por essa rampa ali. O Remix já começa a garantir o abate do Lux. Rissioli também consegue levar o VSM. E a Zika vem a cavalo, né? A Zika chegando. Phelps consegue ali fazer a troca. Já leva o Rissioli. O Lucanze. Já vai trazendo o round de volta. Já leva o Knight. E traz para uma igualdade numérica. O Ud vem chegando. Vem preparando ali a C4 para ser colocado no chão. De AWP o Remix está por essa rampa. E faz aquele barulho pelo Duto. O Lazim, mas se reposiciona. Não vai entrar por ali, não. Agora a equipe da Odd que vai correndo. Na verdade ele correu, né? Se reposicionou ali. Vem rolando ali aquelas Smokes. Vai dominando agora todo o Bumsite da B. Agora é a equipe do Flux. Lazim. Ele vem chegando. Vem avançando ali pelo Smoke. Mas é encontrado. Veninha. É quem consegue o abate do Lazim. Fica agora num 4 contra 3. É o Knight e Rise. São os dois últimos jogadores vivos. Juntamente com o Remix. Vai gravando. O Remix vai sendo encontrado. Lucanze. É quem consegue esse abate. Fica agora tudo nas mãos do Knight. E do Rise. O Knight vai sendo punido. E a 11. Vamos lá. Já vem rolando estouro pelo Duto. Olha ali os jogadores terroristas caindo por essa região. Vamos se direcionando ali pelo Bumsite da B. E o Lucanze já começa ali garantindo o abate do Remix. Vai dominando agora todo esse Bumsite da B. Agora a equipe do Flux. O SM é quem vai colocando essa C4 no chão. Lux consegue levar o Lazim. Mas o Knight rapidamente faz a troca ali em cima do Lux. Fica agora num 4 contra 3. E se olha e fica escondidinho. Vai ser encontrado. Lucanze. Tava muito esperto. Consegue esse abate. Rise. É quem vai avançando por ali. Vai agressivando. Mais o Felpes. E o Woody final. Fica ali bem avançado pela rampa. Mas a equipe do Flux vai fazendo essa passagem pelo fora. Woody. Chega ali pela portinha. Mas é encontrado pelo Lazim. Que não deixa nem brechas aí. Para o jogador terrorista. Remix. É quem vai pegando os jogadores na passagem. Encontra. Acerta aquela arrastada. Lucanze. Vai passando por ali. Vai ser pressionado. Mas é o Remix. Quem brilha. Consegue mais um abate. Já são 3 para ele. E o Rissiola. Finaliza. Knight. Quem vai recuando. Vai indo ali em direção ao Breaking Bad. Vamos ver o que ele vai aprontar por ali. O VSM. Vem chegando. Lux. Na Molotov. Conseguiu o abate do Ryze. Vai complicando as coisas para a equipe da Lodge. Que tem ali o Knight. Escondidinho na Smoke. Pode surpreender toda a equipe do Flux. Vamos ver. A C4 vai sendo plantada. Será que vão suspeitar desse posicionamento? Rissiola. Vai chegando ali para dar aquele cover. Olha aí. A Smoke se dissipando. Vai fazer aquela abertura. Mas o Lucanze. Tava muito esperto. Já consegue ali punir o jogador contra-terrorista. Fica agora numa desvantagem total. A equipe da Odic tem tudo para encostar agora nesse jogo. 12 a 12 praticamente. Ainda o Remix consegue punir o Lucanze. Mas vai batendo em retirada. Vai indo ali em direção à base contra-terrorista. Para guardar o seu armamento. Porque não tem muito mais o que fazer. Os jogadores da Odic vão só ficando por ali. Buscando alguns abates. Mas é o Rissiola que vai sendo pressionado. Encontra. Consegue levar o VSM. Não vai. Vai largando também ali aquela Molotov. O flop segura ali um pouco. Consegue levar o Night que já estava lesionado. On-Rise sendo pressionado. Meu Deus do céu. Não consegue nenhum abate. Cai pelo Duto agora. A equipe do Flux vai dominando. Agora esse bomb set da B. O Rissiola vai sendo completamente pressionado. Tentou virar ali para a banca. Mas não tinha banca nenhuma. Foi eliminado. O Lazim leva o VSM. Fica agora em um 4 contra 2. Mas é um 4 contra 2. Complicadíssimo. O Div já vem chegando. Olha o Lazim conseguindo esse abate. Trazendo para um 3x2. Vai correndo por ali. Vai pensando em guardar. Mas o Phelps não deixa. Ele chega. Consegue levar o Remix. Fica agora tudo nas mãos do Lazim. Vamos ver. Com toda certeza. Aproveitando muito bem essa brecha que vai dando a equipe da Otic. E já começa ali com o Phelps garantindo aquele abate do Remix. Parece que o início do jogo foi só para dar aquela aquecida. Agora a equipe do Flux está muito bem desse lado terrorista. É algo que não é tão comum assim na NUC. Quem está por ali. Está de 1 em 4 a 1 S. Vamos ver se vai conseguir encontrar. Mas o Spray não encaixa. O Rissi chega por ali. Mas é o VSM que leva 2. O Lukao Z chega pelo Cat para finalizar e fechar conta em cima. Vamos ver como é que vai ser. Como é que vai ser essa rodada. 1 minuto e 40. Equipe do Fluxo. Quem já veio aí retomando completamente esse jogo. Equipe da Otic que está buscando aí trazer de volta. Phelps já começa ali garantindo o seu abate. Lazim vai sendo pressionado. Cai pelo Duto. Olha o Lukao Z chegando. Leva o Rissi olha. O Knight estava muito bem posicionado. Consegue levar 2. Lazim também consegue levar o seu. Traz ponto 3x2. O Woody de Tec9 vai buscando ali o abate. Consegue ali sua eliminação. Woody leva 2. Vai ficando no x1. É ele contra o Remix. A dupla de Alpes. Vamos ver quem é que vai trazer esse ponto. Remix. Vai fazendo abertura. Pixel a Pixel pode encontrar ali. O Woody desprevenido. Ele quem está escondidinho pelo miolo. Remix. Vai avançando por ali. Meu Deus do céu. Olha esse avanço. Olha onde é que está o Woody. Vai fazendo aquela abertura. Será que vai saber do jogador terrorista? Meu Deus. O Woody traz esse clutch para fechar esse jogo. Para fechar esse primeiro mapa. Suíno. Mais rápido. E aparentemente vai selar pelo bomb set da A. E são 4 jogadores na base. Vai rolando a entrada por ali. O Phelps já começa ali garantindo o primeiro abate. Vai chegando ali o Knight. Pela caixa de fogo. Phelps. É quem consegue levar o seu Lucão. E Phelps aparece novamente. É só o Rissi olha. Ele quem está sozinho no mundo. Vamos ver se vai conseguir trazer esse clutch. Vai encontrando ali o primeiro jogador. Mas é eliminado. Vamos ver se a equipe do fluxo vai conseguir rebater aí. Esse comprado completo pela equipe da Oddick. E já vem rolando avanço pelo meio. Olha o Phelps. Meu Deus. Consegue um triplo abate por essa região. E se olha. Vem chegando por ali. Vai buscando ali mais algum abate. Será que ele vai ser encontrado? Consegue punir o Phelps. Mas o Lux. Ele chega para fechar a conta por ali. Para conseguir punir o E. E se olha. O SM já vai sendo punido. Vai sendo eliminado pelo Remix. Remix ali quem está pela base contra a terrorista. Já sabe do posicionamento dele. O Woody. O Woody é quem vai buscando ali fazer a abertura. Vai buscando encontrar ali o jogador. Vamos ver se vai conseguir esse abate. O Woody. Encontra o Remix com as calças. Vai fazendo aquela abertura. Vai buscando encaixar aquele HS. Rissioli toma também muito dano. Lucãozi já chega para conseguir um duplo abate. Lucãozi do céu. Vai trazendo um round para a equipe do fluxo. Lux consegue levar o Rissioli. Rissi está ali pela base contra a terrorista. Vai sendo encontrado. Vininha. É quem consegue o abate. E traz esse round. Esse round que está com a desvantagem bélica. Mas já começa ali garantindo o primeiro abate. Remix. Encontrou ali o Lucãozi. Vai em busca de levar mais um Remix. Vai levando dois jogadores pela caverna. Vai fazendo um milagre ali agora. O Knight já tinha recuperado ali uma K47. Já consegue levar o Lux. Fica tudo nas mãos do Woody. O companheiro de equipe chegar por ali para dar aquele suporte. Remix. Está de AWP. Está cravado. E é o VSM quem chega ali pelo palácio. Já chega garantindo a primeira eliminação. Crava ali pela caverna. Remix já se reposiciona. Tomou aquela Molotov na perna. E olha ali. Já impede o Plunt do Woody. Vai encontrando mais um jogador. Mas é eliminado pelo Lux. Vai dominando. Agora o bomb site da A. O Lux recupera ali a C4. Vai ter que colocar esse C4 no chão. Vai ficando cercado. Agora os jogadores terroristas. Felps sai com 4 de vida. É o Lazinho quem encontra o Lux. Está muito lesionado. Agora o jogador do Flux vai tentando dar aquela volta ao mundo. Vai indo em direção ao meio. Será que vai dar tempo? Será que o Lazinho vai desconfiar que o jogador do Flux está fazendo toda essa rotação? O Lazinho vem chegando ali para dar aquele cover. E se olha. Vai clicando na C4. Vai desarmando. Não vai dando tempo do Felps rotacionar. Já vai sendo eliminado. Agora o Lucanze vai buscando encontrar. Que isso? Que pedrada em cima do Rissioli. Não pula ali não. Olha o Remix. Vai encontrando ali o Felps desprevenido. Lucanze. Já sobe ali. Já vai fazendo aquela aula de movimentação para encontrar. E encaixar aquela balaça em cima do Remix. Lazinho. Vem avançando pelo L. Vai agressivando por essa região. Lucanze. Quem está cravado vai avançando. Será que vai encontrar? Mas é o Lazinho que encontra. Encaixa aquele tapa na jaca do Lucanze. E ali já chega o Wood. Chegando pelo meio. Leva ali o Night. Fica agora no 2x2. É vantagem para a equipe da Odd. Porque está a melhor armada. Tem ali o Lux. Que isso? Meu Deus do céu. Lux devolve. Encaixa mais uma eliminação. Traz para um x1. Já coloca ali essa C4 no chão. São poucos instantes aí que tem para desarmar agora o Lazinho. Vem agressivando o Lucas. Vem para o clutch do jogador do fluxo. Que garante. Vai agressivando por ali. Vai buscando encontrar alguém. Mas é o Lucanze que encontra. E encaixa aquela balaça na testa do jogador contra o terrorista. Night. Já consegue fazer a troca. Já punha ali o jogador do fluxo. Helps. Leva o Lazinho. Mas o Hissioli rapidamente consegue fazer aquela trade. Vai dominando agora o Bomb Set da Alfluxo. C4 vai sendo colocada no chão agora. Fica no 3x3. Night. Vem chegando ali pela base contra o terrorista. Vai esperando a flecha ali do seu companheiro de equipe. VSM. Vai tentando ali ganhar espaço. Já consegue ali levar o Hissioli que estava pela jungle. Night. Chega pela base contra o terrorista. Pela caixa do Bolt. Se encontra. Leva o VSM. Mas o Woody não conseguiu pegar o jogador na passagem. E o Night. A equipe contra o terrorista. Mas já tem ali o Night encaixando aquela pokebolaça em cima do Woody. Que sai com 19 de vida. Mas mesmo assim consegue o abate do Night. Está recuando ali pela... Em direção à caverna. Tem ali o Lux buscando encaixar aquela pedrada. Mas é o Ryze que encontra. Consegue ali punir o Lux. Fica num 4 contra 4. O VSM também tomou ali mais umas garrezinhas. Toma ali um pouquinho de dano. Mas o Lucanze é quem vai dominando o bombsite da B. O Woody de AWP consegue mais um abate. Mas o Hissioli rapidamente faz a troca. Remix. Leva o Woody. É 3x2. Mas são duas AWPs pela equipe da Hodgkin. Que pode ser difícil para um retake desses. Lucanze está bem avançado. Pode surpreender agora a equipe da Hodgkin. Vamos ver se essa Desert Eagle vai cantar. Vai fazer uma abertura. Tentou encaixar aquela balança. Mas não encaixa. Reposiciona agora o jogador do fluxo. Hissioli. Leva o primeiro. Leva o segundo. E não vai deixando. A equipe da Hodgkin empata esse jogo. E garante. Vai sendo pressionado agora. A equipe terrorista vai dominando todo esse bombsite. Tem ali o Woody chegando. Ryze consegue ali punir pela smoke. Que isso. Não vai deixando com que a equipe do fluxo faça passagem para esse bombsite. Vai pensando ali no plant. O Phelps começa ali garantindo também o abate do Night. Fica num 4 contra 4. O Lux já garante muito espaço. Já fica ali pela jungle. Larga ali uma smoke. Agora o jogador terrorista. E se olha. Vai subindo pelo janelão. Vai buscando encontrar o Lazim. Que leva o Phelps. E se olha. De AWP. Naquela belíssima movimentação. Consegue seu abate. VSM ali dentro do bombsite da A. Já leva o seu. O Lazim chegando. Pela ligação. Pode ali dar aquele suporte. VSM é eliminado nesse momento. Fica agora tudo nas mãos da Tecnália e do Woody. Vamos ver que vai aprontar. Já encontra. Consegue levar o primeiro. Leva o segundo. Leva o terceiro Woody. Vamos ver se vai encontrar. Se vai garantir esse abate. Que está muito lesionado. Vai avançando. Vai se consegue ali punir o Phelps desprevenido. Fica agora num 4 contra 3. VSM vai fazendo abertura ali pela caverna. Vai buscando ali garantir aquele abate. Punir ali o jogador que tinha levado o Phelps. E se olha. Vai cruzando a mira. Woody leva o Lazim por ali. O VSM aparece. E encaixa aquele disparo em cima do Hissioli. Mas o Ryze chega ali pelo palácio. Para conseguir mais um abate. Que isso Ryze. Na Smoke. Ryze vai brilhando muito. Garante aí o sétimo. Consegue trazer mais risco de assalto aqui. O time da Otic. E olha ali. Agora vai rolando aquele estouro pelo Bomb 7 na B. O VSM vai fazendo aquela abertura. O Phelps já consegue ali o seu abate. Phelps leva dois. Olha o Night sendo completamente pressionado agora. Vai fazendo aquela abertura. Consegue levar o Lucanze. Fica agora num 4 contra 3. O Night consegue ali. Trazer de volta um pouco o round para a equipe da Otic. Mas esse round um pouco mais rápido. Não esperava a equipe contra o terrorista. Night vai fazendo aquela abertura. Vai buscando encontrar a agressiva. Mas é eliminado. VSM leva o Remix. E agora é só o Ryze sozinho no mundo. Consegue levar o primeiro. Olha o round ficando complicado. Mas o Wood. Vai buscando ali fazer a abertura. Encaixar aquele HS. O Lucanze vai encontrando. Vem avançando. Mas é o Night quem consegue levar o Lucanze. Remix já chega para levar o Lux. O Wood também vai sendo eliminado. É só o Phelps e o VSM. O VSM que vem chegando pelo mercado. Vai sendo punido. Vai sendo eliminado. É só o Phelps. Ele quem está sozinho. Vamos ver o que ele vai fazer. O que ele vai aprontar. Será que hoje tem Clutch do Phelps? Não vai dando. Vai sendo comp... Ele quer encaixar mais algum disparo. Mas vai sendo completamente pressionado agora. Escutou toda a movimentação da equipe terrorista para esse Bomb Set dar. Mas encontra. Mais um abate para ele agora. Vai rolando ali o Varado. Que isso? O Vara caixa bolsa. Agora o Lux encontra. 4 kills. Vem para o Ace do Lucas. Sai com 30 de vida ali o jogador terrorista. Tem um VSM chegando pelo L. Vai ser. Quem vai estreifando. Pode encontrar. O Wood consegue punir o Rissioli. Fica agora num 4 contra 4. Vem rolando o Stor aí. Em direção a esse Bomb Set dar B. O VSM consegue levar o primeiro. Mas fica só nessa. Porque o Lazinho estava lá para garantir. Mais uma eliminação. Lucanze. Já chega. Já põe ali o Remix. Rissi rapidamente. Já leva o Wood. Fica agora no 2x2. Vontade numérica é para a equipe da Odd. Mas a C4 ainda não foi colocada no chão. Tem ali o Rissi. Pode encontrar. O Lux vai fazendo a abertura. Encontra. Consegue levar o Rissi. É só o Lazinho. Ele quem está sozinho. É ele contra 2. Vai preparando. Vai colocando essa C4 no chão. Vem chegando ali. Pelo tapete. Agora o jogador contra terrorista. Vamos ver se ele vai conseguir trazer esse round. Mais ali o Lucanze. Em cima do VSM. E vai enrolando por ali. Olha ali o VSM encaixando aquele spray. Conseguindo levar 2. O Lazinho também consegue ali sua eliminação. Devolve ali. O VSM vai sendo eliminado. O Lucanze. É quem está ali pelo forest. Vai buscando encontrar a equipe da Oddic. Mas ali o Rissiola encontra o Wood. A equipe da Oddic. Já está por ali. O Phelps leva ali o Lazinho. Mas o Ryze faz a troca. Rissioli também consegue levar o Phelps. Fica agora no 2x1. É só o Lux no clutch. Já encontra. Consegue levar o primeiro. Vai em busca de levar mais um. Tá de AWP. O Rissioli está com 1 de vida. A situação está complicada. Vem para o clutch do Rissioli. Mas aparentemente vai ser um split nesse momento. Rissioli já chega pelo L. Consegue punir o Lucanze. Mas fica nisso. Porque o Wood estava lá para parar o jogador terrorista. O Rissioli já chega. Já puniu o Phelps. Mas o VSM com essa MP9 encaixa aquela IHS. Lux também leva o Ryze. Fica agora tudo nas mãos do Night do Remix. Já vem chegando. Lux é encontrado. Mas mesmo assim na USP garante o abate. É só o Remix com essa WP sozinho no mundo. Vai caindo ali pelo sanduíche. Vai se reposicionando ali pelo Tetris. Lux vem chegando. Vai correndo por ali. Mas o tempo é muito curto. É feijão. Ryze fica muito cego. Já avança por ali. O Lux consegue o abate. Larga ali aquela HE. Vai avançando. Rolou aquela HE nos pés do Rissioli. Quem vai sendo encontrado? Lux encontra. Consegue o abate. Ficando um 5 contra 3. Tem o Lazim chegando pela ligação. Pode ser encontrado a qualquer instante. Está por ali. Wood. Larga ali aquela Molotov. Já vem chegando. Lucanze. Consegue levar o Lazim. Phelps leva o Night. É só o Remix sozinho no mundo. Vai ser. Já foi eliminado por ali. O Lazim não deixa a escolha. Já consegue o abate desse jogador. Lazim mais uma eliminação. Mas para ali. O Lux para esse jogador. Mas o Night rapidamente faz essa troca. O Night que vem chegando pela liga. Mas o Lucanze consegue também um dupla abate. Traça um 2x2. Pode fechar por aqui a equipe do Fluxo. Mas vem dominando agora o Bomb Site da equipe da Otic. Lucanze. Vem chegando ali pela base contra-terrorista. Vai buscando encaixar aquele disparo. Larga ali aquela flecha. Vai agressivando. Deixa os jogadores ali numa situação um pouco complicada. Encontrou. E encaixou o Spray. Conseguiu levar o primeiro. É tudo nas mãos do Remix. Ele quem consegue levar o SM. Traça um x1. O Lucanze quem vai ter que trabalhar. Tem o Defuse Quint. Mais um Remix. Ele traz o Clutch da Otic. O VSM e o Lucanze. Quem vão ficando por ali. Wood pelo meio. Já garante ali o abate do Lazim. Já larga ali aquela molotov. Mais um Remix. Ele não perdoa. Encontra com... Não tem smoke pelo L. Vai ficar numa situação complicada. Já encontrou ali o jogador pela cabecinha. VSM é quem encontrou. Mas ele consegue o abate. Veninha. Vai conseguindo levar o Rissioli. O Ryze faz a troca em cima do Lux. Fica agora no 2x2. Ryze quem vai fazendo a abertura ali pela cabecinha. C4 vai sendo plantada para esse bomb set da A. Olha ali o VSM sai muito lesionado. Tem aquela HE do Ryze. Que captura com sucesso o VSM. É só o Lucanze. Ele no clutch. Vai correndo. Vai guardando essa WP. Porque o fluxo traz aí esse ponto. Olha só o posicionamento do Veninha. É muito bom. Já surpreende todo mundo. Já deixou todo mundo passar na sua mira. O Lucanze consegue levar o Rissioli. Mas o VSM marota todo mundo. Consegue levar o primeiro. Encaixa o spray. Leva dois. VSM. Como um tigre fica escondidinho. Para trás desse round. É tudo nas mãos do Knight. Acaba por aqui. A fluxo está na grande. Final do Champions of Champions Tour.